A presença dos deuses segurando a sociedade é outra vítima nisso. E o avanço tecnológico, porque é um ciclo, é um ciclo. À medida que nós aumentamos a população, nos concentramos na região local, começam a ser problemas. Sim, eu citei que nós, não sei, as pessoas cagando me chamam, isso é um problema sério, vocês sabem disso. E aí a gente vai ter que solucionar, a gente responde por quê? Ele está para acabar, então, sanitarismo, ele está para projetos. Isso envolve o quê? Desenvolvimento matemático, arquitetônico, engenharia. Ou seja, os problemas que a vida em sociedade impõe, faz com que a gente vá trazendo soluções. E aí, meus senhores e minhas senhoras, o conhecimento se multiplica. Se multiplica. Os caras ficam, porra, nos estilos, eram muito gigantes, porque eu sou queira. A gente não sabe o que a mesma coisa ensina a engenharia. O problema é que a vida institucional, em grupo, urbano, vai colocar tantos problemas na frente do homem, que a gente vai dar respostas, como a gente já vem dando desde o treino de hoje em dia atrás. E o nó, é que os problemas são tantos, que as respostas se acumulam. O grau do conhecimento da espécie começa a se acumular. Não dá mais para você transmitir o conhecimento na pele da fogueira. Ah, vem cá, eu vim aqui, ela se avar com a pele aqui, ela se avar com a pele aqui, ela se avar com a pele, não dá. Como é que você vai chegar ao gato? Vem cá, meu filho, as do meu irmãos, se marcar a gente vai virando. O negócio que envolve, envolve uma filosofia, envolve um interacionamento aterrônico, envolve variáveis de engenharia, envolve uma coisa que a gente é tão sério pela técnica que você olha para uma pirâmide dessa e diz assim, ah, aquele negócio terrível, só pode ter sido extraterrestre, sim, porque qualquer coisa que ele faça conferência, vem fora. Eu acho que respeito, muito atribuído, planamento da existência de vida, no espaço, não sei lá, no momento que eles não tiverem assim uma instituição do espaço da porra, só a gente. Aí o Annykiel, a pedra menor tem sete congeladas, vamos usar a massa, só pode ter sido extraterrestre. Não, extraterrestre, por quê, irmão? Os caras tinham que precisar para fazer isso. Tempo e gente. Tempo e gente. Você pode puxar uma casa de um trabalhador e um servente? Pode Se você tiver 30 anos de espera Você trabalha para o que será? Não, pagazinho Pagazinho Material E já vem aqui Outra por lá O que você vai passar? Pai, então, você entra na sua casa Os agentes filhos E eu tenho jeito Então a gente olha para ele Pega o meu dedo E esquece, seus senhores A organização que é envolvida Que se envolve para construir uma merda dessa Os gregos diziam que tinham levado 25 anos Em torno de 100 mil trabalhadores Meus senhores Hoje o tal, o que diz que é mais Com as condições técnicas da época Era muito mais do que isso Meu senhor, roda A pedreira mais posta Ficava 80 quilômetros A grande queda A gente cega com a técnica E esquece Que para sustentar esse monte de gente Trabalhando nesse tempo inteiro Que era necessário Uma estruturação política e econômica Fabulosa Uma sociedade E agricultura Uma sociedade Toda voltada para quilos E um pílice e um pílice Não tem que ser final Não tem que ser a geologia Mas o fato É que a sociedade Como vocês conhecem hoje Nasce hoje Classe sociais Tendenciosidade Na distribuição do conhecimento Apropriação dos brejos de produção Marginalidade Sim Porque se você não se encaixa Nas instituições Propostas pela sociedade Você é um marginal Vai viver as margens Não faz parte da máquina Que faz a coisa andar Portanto, caia fora No caso do Egito Não é mais problemático É que as fronteiras do Egito É um negócio louco O Egito é uma minhoca De 5 quilômetros 5 quilômetros abaixo 5 quilômetros da onda Você tem que ir do lado Do deserto do sábado Do outro lado do deserto da rádio Não tem como fazer Vamos mudar A onda Principalmente Menciona a exclusão social Aqueles que se vacam Trabalhar de nem Porra nenhuma E o Elíque Que é ser gênese Na verdade O que faz mudar De época com a época São os verdores Que vai ter que depender O Estado De dominador Mas os problemas Começam a vir Os problemas Começam a vir O auge disso tudo Nós vamos ter que me dar Eu vou usar aquela Periodização Que vocês usam no colégio É mais fácil Eu vou usar a periodização Que vocês vêm no colégio Antiga, média Governo, contemporâneo E o fato, meus senhores É que quando nós chegamos aqui No fim da era moderna Nós encontramos O receptáculo De dúvida De todas as civilizações tecnológicas Do ordem do tempo Gregos e do mundo Tudo o que foi desenvolvido Na antiguidade Condensa-se Do que a gente chama Cultura clássica Que seria Cultura e do mundo Tem uma frescura Com os gregos Que eu acho fantástico Gregos Os gregos Não aceitam O respeito O cheiroso Porque eles Involviam a filosofia O pensamento O que você vai ter Da antiguidade É uma função De civilização Em função Da descoberta Da agricultura Se desenvolver Nas margens Do meio terrâneo Uma região Extremamente Geograficamente curta Então os profissionais O que você vai ter O Egito está aqui A mesopotâmia está aqui Roma está aqui Aquele lado Você tem Seria Fenícia Ou seja As grandes civilizações Tecnológicas Da antiguidade Estão as margens Do meio terrâneo E não é As civilizações distantes Que a gente acha Que a antiguidade É assim A antiguidade Era muito tempo atrás E os caras Descomunicados E o que começa é essa? A grande rua Quando a gente Descobre o cristianismo O pessoal fica beijo Quando a gente pega o cristianismo Começa a dissetar Os elementos pagãos Dentro do cristianismo Porque eles acham Que a antiguidade Essas civilizações É nos tanques Ou seja Fenícios não sabiam Da existência de Egitos Os egitos Não sabiam da existência Não existiam Havia um intenso portato O comercial Cultural Político Entre as civilizações Da antiguidade Como Roma e Grécia São as últimas Porque enquanto o Egito Se formam com o ponto 3800 Romanos e gregos Em 700 Começam a sua história Como eles são as últimas Eles representam O receptáculo De todo o conhecimento Desenvolvimento Pelas outras civilizações Então gregos e humanos É como os japonês hoje Os melhores cidadãos do mundo Estão no Japão Mas eles não inventaram A televisão Eles aperfeiçoavam A tecnologia de existência O que gregos e gregos Apresentam para o mundo É o melhor alheio É a sistematização De toda a tecnologia Agrulada por os jitos Feliz É O Estado E a dominação Também O Estado E a dominação O fato é que Roma e Grécia Representa O auge Dessa história Uma história Que vai ser interrompida Essa história É É Obrigado.